Tem certeza que quer fazer? Tudo certo, vocês se responsabilizam Tá com medo? Tem problema? Não, né? Você quer participar, Adri? Quer? Ok, mãe? Você é profissional? Vamos lá Tem certeza, Adri? Segura bem Meu Deus! Fica lá daí! Meu Deus! Meu Deus! Segura! Meu Deus! Ok, de novo, última vez Meu Deus! Ok, Caipiga? Vai! Meu Deus! É rezando, é rezando Vai dar certo, tio Meu Deus! Tá bom! Tigue, 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 caipiga Tigue, 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 porra! Ai! Meu Deus! Fica apavorado! Você é uma bonequinha gostosa! Você já vai hoje? Por quê? Tem uma madrugada Não vai, não? Tem um compromisso também do meu aniversário Qual é? Não, vai não O seu? É, sim, isso Vai não Se você fosse você, eu não iria Ah, eu queria ficar Cara, não, não Vim pela metade, não Vem Não, não Não é só me causar, não Não, tô falando que agora que a gente começou a se entregar na sua energia É verdade, é verdade Fica Vai ter o acampamento, fica Vai por mim Eu tô tentando trocar a passagem de novo Troca, eu pago a passagem Fique, claro que eu pago Presenta aniversário Fique, agora que a gente começou a se... A gente começou a se... Eu não tô querendo pagar muito Eu pago, meu irmão Eu sou rica Não é não? Fez questão da minha presença Claro, mas agora que a gente começou a entender quem é a fly, caramba Entendeu? Entendeu? Não, amiga, tipo assim A gente conhece várias versões de você de outros lugares Mas aqui, precisa de um tempo Entendeu? Vai ficar assim Foda-se Foda-se O que é, hein, Ayarla? O que é que tá rolando, hein, Ayarla? Olha Olha É aqui, gente Boca, bem-vindo, viu? Bem-vindo Seu pai tá ali, ó Certo? Tá só começando Boca, tem quantos anos? Dezessete Depende da ocasião Depende da ocasião Aquele que tem quase 18 Quantos anos Boca tem? Quase 18 Dezessete John Vogue Verdade Eu não me resumo isso Porque essa casa é maluca, viu? Onze? Quinze? Ayarla, você cuida? Já O hotel da sala não tinha vaga Ah, bichinho Com a Emily Ih, perdeu Tá viado, né? Perdeu Mas a Emily tá com o filho também A Emily tá com o filho? Tá Todo mundo atirando pra Ayarla, né? Desse grupo, né? Ayarla, vem cá Esse grupo deles é perigoso, viu? Não sei como você aguenta Sério Me conte Gênio Não Hoje, ontem não deu pra ele Pega aí, isso foi ontem, foi? Não, ontem não Ontem não deu Ontem eu dei me soltou Aí hoje de manhã já peguei Tá mal contada essa história sua, viu? Gente, o que que você tem nessa casa? Gente Que causa é isso? Só vou dizer uma coisa, senhora Cuidado Estão tramando Contra a sua vida Cuidado E você sabe quem é Estão tramando Estão tramando Contra a sua vida Não saia Não saia De perto de mim Por favor Só digo isso, senhora Parabéns, rainha Ok Eu acho Eu acho Eu acho que eu Tô aprendendo as coisas com ele, né? Sabe por quê? É porque eu tô vendo Que ela não tá pegando Me cair do Lucas, né? Não tá ficando muito assim Com o Lucas, né? Agora eu entendi Passada como ela é falsa Não, não sou falsa Apenas o tema é de você E roubar o Lucas O Lucas é meu mosquito Bota-se na sua cabeça Ai, meu Deus Rainha Por tudo o que for mais sagrado Não saia de perto de mim Nem por um segundo Ok? Me prometa isso Prometo E se eu cair E se eu cair Você era com mal Olha aí Como é que vai ser isso? Não sai de perto de mim Graciele Gente, parece que nessa edição Tá todo mundo Surpreendentemente Mas Sei lá Eu acho que essa coisa De entregar Todo mundo levou muito a sério, né? Mas quando eu falo entregar Eu não falo entregar conteúdo, não Eu falo se entregar Porque o conteúdo eu já entrego Eu, Carlinhos, já entrego Entendeu? É se entregar Não é entregar conteúdo O conteúdo é pra minha parte Vocês se entregando ou não Mas se entregar Esse brilho no olhar Essa vontade, sabe? Entendeu? Se entregar Entendeu, Manaus? Entendeu? Tá linda Gente Sua prima chegou, Leiris? Ainda não Ela veio de quê? Meu Deus, Leiris E a acessibilidade? Teve no ônibus Empurraram Isso que é uma prima boa Com mim, vou vir com a má Propeito a volar E o garfo de ti No rancho, no marco e segue Essa vontade, a panela Passada E tem porra Quebra a boca Vai. 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 Isso. Deixa ele. É dança dele. É arte. É arte. Tô deixando uma galega Vambora sem trosa Vambora, 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 vambora Vambora se esprega Vambora, 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 vambora Se acabar, neném Que nem se rala e roda Vem, vem, vem Atualizou de novo Rancho no Poço, segue o líder Alô, Black CD Se eu te conralar no meu barraco Tu vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer E se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Não para se entregar Ana Richerick quer dançar uma música com o Boca do 09 Pra que você quer dançar uma música com o Boca agora? Não entendo isso Vamos combinar que a malevolência do meu moleque é mais bonita Agora ele veio pra mim peitar até o cabelo igual Eu não tô entendendo isso Quem decide aqui é as mulheres Você quer dançar uma música com o Boca do 09? Sim, eu vou dançar Agora eu vou chamar ela pra dançar também Eu não tô entendendo nada Eu sou do dentro Joga a música, Boca Você vai dançar o cabelo igual Se não, viu? A mulher dos outros Quem botou esse cabelo primeiro foi eu Mas quem chegou primeiro aqui foi Você chegou agora Não Escolhe a música os dois que a gente quer ver vocês dois dançar E aqui em cima da mesa, tá? A camisa aqui já é minha Tá cheio demais Cheio de criança Vai devolver a camisa do rapaz Pague com isso Vai roubar a camisa dos outros? Coisa feia É minha É minha Escolheu a multa que anda a enxerga? Escolheu Mac Dove Como é que pode chegar pagando a casa toda desse jeito, hein? Causando intrigas e discórdia entre casais que nem foram casais um dia Viu até o cabelo azul e achei uma ofensa muito grande Qual azul está mais bonito? É minha Foi os dois Eu já cheguei os dois Mas um azul do ar Não é uma coisa mais É Entendeu? Gente, como você pisa É que ele não meteu a régua ainda Por calma que ele vai botar a régua aqui, ó Ele vai tirar esse negócio de agradecimento Tá ligado, irmão? Tá ligado? Eu cheguei primeiro Não, não Você chegou agora Não, o barbeiro chegou, já era Não, não Não é que fica lindo Por que você ainda não faz uma batalha? Ei Você aceita esse desafio? Irmão, eu aceito qualquer coisa que me botar e eu tô dentro Não quero saber de nada Quem dançar melhor vai ficar comigo nesse baile que faz Lembrando que ele tem mais vantagem que a gente só tem 15 anos Era 14, aí é com a mãe dos dois Então Escolhe a música que tá aqui E todo mundo em volta da mesa, por favor Que daqui a pouco vai começar a novela, não faz sentido Mas só pra avisar o rapaz aqui, sedutor Que eu sei que você tem uma queda Não é uma rechegue, tá aí não, né? Você tem uma queda por Melody Ela vem hoje cantar de novo aqui, viu? Então, segura esse B.O. Segura esse B.O. Tem pra todo mundo É Gagueja não Ó, se preparando